Boa noite, pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela internet, mesas, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu não vou polemizar nesse assunto que o meu colega Rodrigo Bochechinha acabou de levantar aqui, até porque nós vamos ter mais tempo de debater essa questão, mas eu penso que nós temos que ter muita responsabilidade nesse debate. Ouvir pessoas, pedagogos, psicólogos, educadores, e não podemos aqui fazer um debate só no que a gente acredita, no que a gente não acredita, às vezes pautado pela questão religiosa, porque o tema e o debate é muito mais complexo do que isso. Porque o que vai estar sendo votado nessa casa, na verdade, não é apenas essa questão, é um plano de diretriz educacional que foi aprovado em uma conferência que tinha educadores, que tinham pessoas habilitadas para fazer essa discussão. Então, acho que, no momento certo, a gente vai fazer esse debate, acho que a casa tem que pautar esse debate, e temos que ouvir, sim, as pessoas, os pedagogos, as pessoas responsáveis para a gente, antes de formarmos nossa opinião apenas pelo que a gente acredita. Porque nem sempre o que a gente acredita e crê é o melhor para a nossa sociedade. Eu queria falar um pouco da semana passada, que a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós chamamos uma audiência pública para tratar de uma questão que nos procuraram, que foram os servidores do Estado, que estão sem convênio médico na cidade de Araraquara e na região. São em torno de 20 mil servidores do Estado que estão sem esse convênio, porque o Iansp não conseguiu renovar esse convênio que atendia esses servidores em toda a nossa região. foi uma audiência muito importante, uma audiência que teve uma participação efetiva desses servidores, e pudemos, nessa audiência, entender, de fato, qual é esse problema. E, para que vocês possam entender um pouco, essas pessoas, esses servidores do Estado, estão tendo que se deslocar da cidade de Araraquara até Ribeirão Preto, até São Paulo. Teve um relato de uma senhora aqui que teve que fazer um exame muito delicado em São Paulo, procurar médico em São Paulo. Então, acho que essa questão que nós pautamos, ela foi de suma importância. E o que está pegando, por incrível que pareça, mais uma vez, é porque o Estado não consegue pagar o preço que os convênios dos hospitais pedem, porque o Estado tem uma tabela, que é ou essa tabela do Estado ou não é mais nenhuma. E, por incrível que pareça, é a tabela que o Estado oferece para os hospitais, em alguns procedimentos, em alguns exames, ela é menor do que a tabela do SUS. Então, nós estamos aí numa articulação com a Santa Casa, com a Beneficiência, para que o Estado consiga rever essa tabela e que esses hospitais aqui da cidade consiga atender essas pessoas. Então, nós ficamos aí indignados com o relato dessas pessoas. E acho que a importância da audiência foi porque nós conseguimos, tinha um representante do Estado, o compromisso desse representante do Estado, no encaminhamento nosso, de resolver essa questão em 60 dias. Então, nós conseguimos sensibilizar aí os gestores da Santa Casa, que estavam presentes na audiência, e o representante do Estado, que vai abrir uma nova licitação, vai conversar com a Santa Casa, vai conversar com a Beneficiência, e vai também melhorar a tabela de serviço, para que essas pessoas consigam ser atendidas novamente, ou na Santa Casa, ou na Beneficiência Portuguesa, que é o que eles pretendem. Gostaria que virasse agora os slides, porque hoje nós tivemos uma notícia aí, que é uma notícia, dentre tantas notícias ruins, negativas, uma notícia que, no meu ponto de vista, é bastante positiva, que foi o anúncio no governo federal do investimento em logística e infraestrutura, de R$ 198,4 bilhões. Eu acho que esse investimento dá um novo impulso para a economia, acho que esse investimento, o governo Dilma sai da pauta negativa, que pautou o segundo mandato dela, até o momento, são R$ 86 bilhões em ferrovias, investimento em ferrovias, R$ 66 bilhões em ferrovias, R$ 66 bilhões em concessão de rodovias, todas elas através de leilão, R$ 37 bilhões em portos, e mais R$ 8 bilhões em aeroportos. Então, acho que esses novos investimentos vão impulsionar a manutenção do emprego e a sustentação do nível de atividade econômica que nós estávamos entrando numa retração. Então, acho que, do ponto de vista do governo Dilma, ela vira a página aí, em todos os desgastes que teve até o momento, com um panelaço, com uma eleição muito complicada, o debate político, que virou um debate mais pessoal, acho que do ódio até, que nós estamos vivendo muito na nossa sociedade, mas eu sempre acreditei na Dilma como pessoa, na Dilma como presidente, e acreditei no programa de governo da Dilma. E acho que a resposta está aí. A resposta é essa. A resposta é essa para os panelaços, a resposta é essa para as manifestações, é trabalho, é desenvolvimento e é investimento para que o Brasil continue crescendo e crescendo nas áreas prioritárias, que são as áreas de logísticas e de manutenção da economia. Não deixando de lado os projetos sociais, porque no segundo semestre, agora, nós vamos ver também projetos como esse, investimentos dessa monta, só para citar um exemplo, no Minha Casa Minha Vida 3. Então, é isso que eu tinha para hoje, tenho mais um assunto aqui, mas eu vou deixar para falar quando apresentar o meu requerimento. Muito obrigado e boa noite a todos.